Sinto a noite fria Cheio de esplendor Vejo a lua cheia Que no céu pagueia Bem lenta a jornada E eu solitário Subindo o calvário Da vida cansada Se a felicidade Retornar um dia E afastar de mim A melancolia Voltaria a ser Feliz como outrora Volte meu amor Para mim agora Se a felicidade Um dia Voltei Apagar de mim A melancolia Voltei a ser Feliz como sempre Voltei meu amor Para mim agora Voltei meu amor Para mim agora A melancolia Voltei meu amor A melancolia Voltei meu amor Sonido A melancolia Ocacope Inscreva-se Vítimas